Vamos direto para o nosso News 1 com a Letícia Levy que vai falar sobre uma mudança no túnel Rebouças durante a madrugada, Letícia. É sim, Bate. O túnel passará a ter uma faixa reversível durante a madrugada a partir da próxima quarta-feira. A faixa vai funcionar da meia-noite às cinco da manhã. Ele estará no sentido zona norte de terça para quarta-feira e no sentido zona sul de quinta para sexta. Agentes de trânsito estarão no local para orientar quem passa pelo túnel Bate.